O que é isso? O que é isso? O arraso todo por detrás dos molos, e a gente dava a banda da mão esquerda ao vão do cuio. Esses buracões, precipícios, brutões onde cabe o mar, e com tantos enormes degraus de florestas. O que é isso? É o vão. O que é isso? 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 O que é isso?